Navegando no grande lago argentino El Calafate Navegando no grande lago El Calafate Navegando Feliz Marro também. Sempre vamos estar navegando as aulas do Lago Argentino e agora vamos terminar de rodear esta península para atravessar a boca do diabo. Aqui é a cabine do comandante. Olha, mira a cabine do comandante. Muito bacana. Este é um grande barco. Lindo, muito bom a cabine do comandante. Até o comandante faz vídeo, está vendo? Tira foto. Muito legal. Estamos navegando no grande lago Argentino. Estamos saindo do porto, do porto do grande lago. Para lá. O centro do que tem que ir para lá. Para as marciais. Para o dia todo de navegação. Aqui dentro do barco. Está com a minha turma. Tem aqui comidas. Regalos. Muito bom. Muito bom este passeio. Recomendo. Pois é, aqui eu finalizo o vídeo. Gostei um pouco do passeio de barco no grande lago Argentino. Tchau. Tchau.